Fala nação rubro-negra! Você quer ganhar uma camisa do Flamengo e ainda de brinde uma da seleção brasileira? Não perca essa oportunidade e participe do sorteio por apenas R$ 7,50. Isso mesmo, por esse valor você já garante a participação no sorteio. Mas atenção, últimos números disponíveis, não perca essa oportunidade, garanta sua camisa do Flamengo. E presenteia o mozão, seu pai, seu amigo ou quem quiser com a do Brasil. Acesse o link no primeiro comentário e boa sorte! Flamengo negocia com o Tigres do México por Soteldo para reforçar o time nesta janela de transferências. Ainda atenção, informação de última hora, hein? O venezuelano está infeliz no Tigres do México e decidiu voltar ao futebol brasileiro. O rubro-negro avaliou o nome como interessante e decidiu pela investida no craque venezuelano. Os mexicanos topam emprestá-lo, só que a exigência feita é... Eles querem que os interessados paguem integralmente os salários do baixinho. Pouco mais de um milhão por mês. Salário esse que está no orçamento do Flamengo. Marcos Brás, visto em futebol, tem viagem marcada para o México para cuidar desta negociação pessoalmente. A ideia do mais querido é fazer esta contratação sem grande limite. Com a camisa do Santos, Soteldo viveu seu melhor momento na carreira. Ele deixou o time paulista em 2021 para jogar no Canadá com as cores do Toronto. No Tigres ele atua há pouco tempo. Soteldo, na sua trajetória pelo Tigres, são 16 jogos, um gol, duas assistências. O Flamengo está disposto e animado pela contratação do atacante, que chegaria para reforçar o elenco para o decorrer das três competições em que o Flamengo briga por títulos. E aí, nação rubro-negra, o nome de Soteldo, te agrada? É um bom reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe a sua participação, o seu comentário, a sua interação. É sempre muito importante aqui para o nosso trabalho no mais. Obrigado pela audiência. Canal Redação, Ninho do Grupo. Tudo sobre o Mengão Boladão. É sempre o motivo! Somos o辦法! É um力 de esperança! Sempre sabe o motivo!